As empresas passam pela transformação digital, umas mais avançadas, outras mais atrasadas, mas a verdade é que a jornada digital está acontecendo. Como que o 5G que está chegando se adequa a essa nova era? O 5G é um elemento dessa transformação, um elemento importante, porque vai permitir um desempenho maior e uma automação maior da rede. Quando a gente conseguir estruturar a operação de um CSP como uma plataforma de serviços e fazendo essa caminhada da transformação digital, nós vamos conseguir expor os nossos serviços para os nossos clientes de uma maneira muito mais ágil, automatizada, através de interfaces programáveis, o que vai permitir modelos de negócios que antes não eram possíveis com as plataformas mais pesadas que a gente tinha antigamente. O que o 5G pode trazer? É a personalização, é o atendimento em tempo real? O que o 5G traz, por exemplo, nesse momento que os bancos pensam não mais em produtos, mas em atender e reter clientes? O 5G, visto como parte da construção dessa plataforma de serviços, ele é um catalisador disso aí, porque a própria necessidade de operação do 5G força você a criar um ecossistema automatizado. E é isso aí que vai permitir você ter esses serviços que possam ser personalizados segundo as necessidades do cliente, uma instituição financeira. Você vai poder fazer, utilizar a tecnologia de slices de rede, onde você pode criar uma infraestrutura dedicada para aquele cliente que pode ser criada dinamicamente, conforme as necessidades. Isso aí vai permitir uma maior qualidade de serviços e uma maior agilidade na entrega de serviços com uma maior confiança. Muda o perfil da operadora de telecomunicação com a chegada do 5G? Muda. Primeiro, por essa capacidade muito maior, tanto em termos de velocidade, latência de rede, possibilidade de conexões massivas. O IoT é extremamente importante e o 5G vai dar uma escala para o IoT que hoje não existe.